Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo, eu sou morena, tenho os cabelos escuros que hoje estão presos, tenho os olhos bem pretinhos, tenho um sorriso bem largo, eu estou vestindo uma jardineira jeans com uma blusa branca, bege, sei lá, e estou aqui no cenário do estúdio da Multirio com vários objetos decorativos para fazer essa salinha bem top para a nossa aula. Bom, vocês assistiram na aula o descarte de resíduos com a professora Kate, as maneiras corretas de descartarmos o nosso lixo, certo? Hoje, no nosso Agora é Com Você, nós vamos aprender como fazer a maneira mais ecologicamente correta possível de descartar o nosso lixo orgânico. Lembra o que é o lixo orgânico? Os restos de cascas de frutas, de alimentos, casca de ovo, o pó de café, o filtro do café, até alguns tipos de papel, Então, tudo isso aí é lixo orgânico. E nós vamos hoje aprender a fazer uma mini composteira para a gente fazer o descarte correto desse tipo de resíduo. Bora ver? Mas antes, gente, é preciso que a gente saiba que na internet tem muita, 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 muita informação sobre como se fazer uma composteira doméstica. Hoje, nós vamos ver algumas maneiras. Uma que a gente vai fazer e a outra que eu vou mostrar agora para você. Tá bom? Essa daí é uma composteira no solo. Um solo, um tipo de solo terroso. Tá vendo? E a gente pode fazer uma composteira assim, direto no chão de terra. Se na sua casa ou na sua escola, né, existe um espaço de chão de terra. É necessário cavar um buraco na terra que pode ser assim, retangular como esse, na profundidade de mais ou menos uns 50 centímetros, no mínimo. E ali você deposita todo o seu lixo orgânico. Nesse tipo de lixo orgânico vai tudo. Tudo que é orgânico. Casca de fruta, resto de comida, a borra do café. Aí, por cima, você vai cobrir com folha seca. Tá? As folhinhas do seu quintal mesmo. Você varre e coloca ali por cima. Porque esse é o segredo para evitar um possível mau cheiro. Que é comum, né, na decomposição desse tipo de material. E num espaço de tempo de mais ou menos uns 15 dias, você revira esse material, mexe mesmo com a inchada, com a pá. É um barato, gente. Colocando mais folha seca e até terra. E dentro de um mês, mais ou menos, você vai perceber que as cascas e tudo que foi jogado ali vai virando uma terra preta. Que é um excelente adubo para as plantas e que pode ser misturado em suas plantinhas aí no quintal mesmo. E você pode até ter mais de uma composteira, gente. Que é feitas assim em tempos diferentes. Para que enquanto uma está se decompando, a outra já está pronta para usar. Aí uma descansa, a outra vai usando e assim vai. Legal essa composteira, né? Direto no chão. É um barato. É bem orgânica mesmo. Agora, poti, eu não tenho nenhum espaço de terra nem na minha casa, nem na minha escola. Ah, não tem problema. Porque agora você vai aprender a fazer uma mini composteira. Que você pode fazer com uns potes grandes. Sabe aqueles potes de cloro? Aqueles que, tipo, um balde mesmo? Ou então de gordura hidrogenada? Que esses são os ideais. Mas a gente não vai fazer com esses potes, não. A gente vai fazer com uns potinhos pequenininhos de sorvete mesmo, que é uma mini composteira. Para a gente aprender como que faz. Quando você tiver craque nessa mini composteira, aí você parte para os potões. Para fazer uma composteira profissa. Para você ter na sua casa e você descartar corretamente o seu lixo orgânico. Agora, a gente vai assistir um pequeno vídeo que eu gravei montando essa composteira de potinhos, tá? Dá uma olhada. Vamos precisar de três potes que eu numerei um, dois e três. É importante que você faça com um adulto, pois precisaremos usar ferramentas cortantes, como tesoura, uma chavinha de fenda ou um estilete. Eu usei a chave de fenda e o estilete. Nos potes um e dois, vamos fazer pequenos furos com a chavinha de fenda. Você também pode fazer com a ponta da tesoura. E fazemos também alguns furos nas laterais, perto da tampa, nesses potes um e dois. Isso facilita a entrada de ar, que é fundamental para a decomposição do material orgânico que nós vamos colocar. Agora, nos potes dois e três, vamos cortar o miolo das tampas, essa parte do centro das tampas, tá? Deixando apenas as beiradas, que serão as bases para empilhar os potes. Mas só nos potes dois e três que a gente vai cortar o miolo da tampa. Pronto, agora vamos montar. Primeiro, vem o pote três, que não possui furos nas bases e a tampa é cortada no centro. Depois, colocamos o pote dois, que tem furinhos na base e nas laterais, e a tampa vazada também. Esse é o compartimento de reserva, que depois vai substituir o pote um, quando o pote um estiver cheio. Por último, colocamos o pote um, que tem os furos também na base e nas laterais, e com a tampa fechada. No pote um, colocamos a terra, os resíduos orgânicos, né? Como as cascas de frutas, legumes, verduras, borra de café. Nesse tipo de composteira, é importante evitar as cascas de frutas cítricas, tá? E restos de comida também, mas o restante de resíduos orgânicos pode colocar. Pode colocar eles já cortados assim, para facilitar a decomposição. Agora, a gente cobre com as folhas secas. E pronto! Está prontinha a nossa mini composteira. Cerca de duas vezes por semana, nós mexemos para facilitar a decomposição. Quando estiver cheio o pote, esse pote um, nós trocamos esse pote um pelo pote dois. Não esquece de trocar as tampas, porque senão não vai acontecer a coisa. E o terceiro pote, gente, ele serve para armazenar o chorume, que é um líquido poderoso, que misturado à água, ele pode ser usado para regar as plantinhas. Esse líquido vai naturalmente se acumulando aqui, pois faz parte do processo de decomposição desses elementos. Leva cerca de uns 30 dias para todo o material se decompor. E vamos fazendo a troca dos potes um e dois. E essa é a minha composteira. Não é bonitinha, gente? Tudo nela funciona. Ó, estou enchendo o pote um, daqui a pouco eu troco. E é isso. Essa daqui, ó, é a minha mini composteira. E agora é com você. Tenho certeza que você também vai fazer a sua parte no descarte correto de resíduos orgânicos. Até a próxima, pessoal! E agora é a minha mini composteira. E agora é a minha mini composteira. Obrigado.